E depois nós temos também um grupo de Fundinha de Reis que nós faz a festa de São Paulo Reis todo ano Nós faz o giro, nós começamos no dia 7 de novembro e terminamos no dia 22 de dezembro porque Natal a turma já quer viajar, né? E a festa é no dia 14 de janeiro Aí depois da Fundinha de Reis também tem a orquestra de violeiro a primeira orquestra do Brasil que apareceu na televisão e gravou profissionalmente que é a Orquestra Coração da Viola em Guarulhos E também tem um instituto chamado Instituto Marungo onde dá aula pra viola, violão, guitarra dá aula de catira, ensina cancafuri de reis e mentira não ensina de jeito nenhum, mentira não Ó, vai descer o pessoal daqui faz uma filminha lá com o pessoal porque senão fica feio você ficar aqui em cima e o pessoal lá embaixo, né? Aí é discriminação Olha aí, a série A série vai organizar essas coisas aí A série é de agulheira Ó, peço atenção pra vocês aí que essa passinha de menina série é a professora do Instituto Marungo Pronto aí? Tudo certo? Cedo nas canelas Já afrouxaram as juntas Tem que afrouxar junto pra dançar catira Vamos tentar Nesta viola de pinho Resolvi minhas mãos Ela é feita de madeira Que nem no nosso sertão Hoje vive na cidade Com a sua tradição Ó, portório brasileiro Na mão deste fioleiro Alegra no coração Amém! Amém! Aplausos Nem dos tempos de criança eu já tinha inclinação Aprendi tocar viola e afinar um cebolão A viola é preferida acompanhada de violão Semos dois bem afinando e todos continuando Nos traçou de um forgazão Aplausos 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 E eu não sinto ou canção Ela é minha ilusão Que me dá inspiração Pra fazer o verso de afação Aplausos Aplausos O fulgore brasileiro Eu tenho participado Com a dança da cartilha E garçoso de cortar A viola e o rioleiro Não pode ser desprezado Pra cantar Não te descola Enquanto existe viola Eu tenho uma do meu lado Aplausos 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 E aí